Pai e filho foram a um evento no autódromo Ayrton Senna. Mas em função dessa chuvarada que nós tivemos no final de semana, o evento foi cancelado. Então eles já estavam lá no local do evento, começou a ventar muito forte, começou a chover, cancelaram o evento. Quando eles estavam saindo de lá, já estavam indo embora, o pai estava andando um pouco mais rápido para se esquivar da chuva, aí ele percebeu que o filho dele tinha ficado um pouco para trás. E de repente um barulho, de repente ele ouviu um barulho. Quando percebeu, ele deu as costas, viu que o menino estava já debaixo dos galhos de uma árvore. Socorreu o menino, levou-o para o hospital da Zona Norte, mas infelizmente o adolescente não resistiu e morreu no hospital. O corpo desse menino foi sepultado no cemitério Parque das Alamandas, ontem à tarde. Que tragédia, gente. Isso aí é uma fatalidade. Aliás, quando nós...